e vamos ser sincero vai meu carro não tá bonito desse jeito velho e atravendo para choque eu preciso arrumar quebrou a colinha livre quando vai ter que dar um talento isso aí aparece que tá tudo desalinhado né rapaziada olha altura que tá esse carro mano mas hoje a gente vai dar um talento nisso aqui para ficar show de bola antes deixa eu tirar tudo dessa bagunceira que tá aqui dentro velho tem muita coisa jogada aqui dentro tem caixa do banco de trás tem rádio que tava ali tem mais coisa aqui no banco da frente vou tirar tudo isso daqui aí eu começo o vídeo para vocês mais fechou mas aí por bom tá vindo em que hoje vai ter uma novidade bom baixo tenho certeza que todo mundo vai gostar e é questão do visual dele né mano a gente já precisa mudar vai ficar muito bom nossa bebê mil tá aqui tadinha não sai mais de casa agora tá de férias um pouco né é isso aí rapaziada vamos que vamos começar o vídeo naqueles pics do voyajão turbão em e vamos meu querido quer trabalhar não opa ligou rapaz depois do tempo ele liga faz um charminho faz um draminha mas ele liga a a bolet a bolet a lenta chora a massa demais né velho se liga ó Baixa na boneca Agora vai que vai, moleque Começando mais um vídeo aqui No canal do Bruno Garcia O seu canal de turbão, de moto De caminhão, de carro rebaixado De tudo aqui no Youtube Tamo indo ali no Roger Pneus Para fazer as montagens das minhas rodas novas Pra quem acompanhou nos vídeos aí pra trás A gente conseguiu umas rodas novas 15 Porque agora vai ser o projeto de 600 cavalos Aqui no Voyage Então tem que ter uma roda menor Pra poder andar melhor, entendeu? Tamo aqui com o caminhão forjado Escuta É do forjadão E é isso aí rapaziada Se você chegar agora no canal, não se esqueça de se inscrever Nesse canal lindo, maravilhoso Que você acompanha todos os dias Deixar o seu like também, que isso também é muito importante Seu comentário Se você está achando, o que você está gostando Ideias para novos projetos E me siga nas redes sociais Que passa todos os dias Eu anuncio em todos os vídeos aí E é nóis rapaziada Bora rumo 2 milhão Voyage turbão 600 cavalão Um dia nós chega sim ou não Comenta aí embaixo Tamo aqui ó Tem que dar um acerto no carro ainda Ó Marcha na boneca Primeiro Vou passar ali e pegar os pneus Que a gente vai usar por enquanto emprestado Até chegar os meus pneus de alta performance Mas já vamos passar ali Pra me mostrar pra vocês A medida que vai ser usado de pneu Enfim Aquele vídeo informativo Pra você usar como espelho No seu futuro projeto Fechou? É nóis moleque Cara, vamos que vamos O vídeo está só começando O vídeo é um recheado de novidades E assuntos polêmicos Tamo junto? Partiu! Isso, vamos botar no carro lá Aí rapaziada Os pneus vão do Voyage agora Por enquanto Yokohama O 955015 Vai ficar bom o negocinho lá O pneuzinho está novo Novo, novo Vamos estar nas rodinhas novas lá E já era O 955015 Vamos botar no carro ali Vamos lá Os quatro Aí depois esses pneus vão sair Vai entrar uns de performance e tal Mas por enquanto Vai ser isso aqui mesmo Deixa eu botar no banco de trás Boa, deu boa Rapaziada Acabei de chegar aqui no Roger Mano, o Voyageão já está posicionado No elevador Pra gente poder levantar E começar a fazer a troca E as rodinhas novinhas Na caixa Estão aqui Olha que coisinha linda Coisinha mais fofa do pai Meu Deus, cara Imagina só Vai ficar um luxo esse carro, cara Olha Que coisinha linda Olha Nossa, moleque Meu Deus Olha, rapaziada Logo brilhando tudo Tim, chegou a hora? Chegou a hora Vamos montar? Agora é a hora da verdade Nossa Mano, eu não estou conseguindo dormir Você não tem noção Rapaziada Quando eu postei nos stories Sobre as caixas Tipo, mostrando só a caixa dessa roda Todo mundo achou que era os alumínio do Scania Por enquanto ainda não é Mas os alumínio dele com certeza eu vou colocar Rapaziada Mais pra frente, né? Um passo de cada vez A gente tem vários projetos aqui no canal Vários sonhos também E devagarzinho Pouco em pouco a gente vai montando Mas essa roda aqui Eu vou falar pra vocês, hein? É um luxo Olha o brilho do bagulho Como a gente tem andando à noite, velho O brilho que não deve dar As quatro rodinhas O Weld ProStar Modelo ProStar Aro 15 Tala 7 Vou montar os pneuzão ali O 9550 Yokohama Ah, moleque Agora vai que vai Aí, rapaziada Olha as quatro Que linda que fica, velho Olha o brilho dessa roda, mano 100 Coisa louca Vai ficar muito show de bola Mas vamos começar aqui a fazer as montagens Os pneus já estão ali Olha os quatro aqui Vamos ver o que vai dar isso aí, hein? Inclusive a suspensão do viagem já está pronta, rapaziada Pode ver A torre Amortecedor Tudo novinho A gente ainda não acertou a altura Porque precisa daquelas rodas ali montadas Pra saber a altura certa que vai ficar o carro Por isso que ele está assim Tudo pra cima, entendeu? Aí assim eu acabo de montar aqui Eu vou lá no Uber da Top Rodas Pra poder acertar a altura certinho Deixa eu ver o que a gente quer, tá ligado? Vamos fazer a desmontagem aqui, ó Olha o show de bola A mola até subiu aqui Olha lá Pois ela vai encaixar no Tecnew certinho Para que baixa, né? Como é que está o carro? Tirei aquela chapa do meio Agora não precisa mais E show de bola Uma já foi Enquanto isso os meninos já estão montando ali as rodas Acabado de tirar tudo A gente já vai filmar montando tudo certinho Nossa, eu tô ansioso, hein, velho Hoje eu não consegui dormir, mano Tô louco pra montar Every day we escape Losing all of our faith We can't live this way Feel me slowly fade away Feel me slowly fade away As far as the pain will take me Every day I feel time Every day I feel time Slipping, passing, skipping by All the words I could say Just can't really seem to stay Feel me slowly fade away E aí, rapaziada, como é que tá ficando, ó Três rodinhas prontas Tá montando a última já Pra finalizar Vai ser outra cara o carrinho agora, hein Ah, moleque E aí, rapaziada, fazendo aquele balanceamento nas quatro rodas necessários, né Pra ficar trabalhando de igual Não ficar um lado mais pesado que o outro Mas se liga só na roda já pronta Como é que ficou, rapaziada Peneuzão agora bem maior, né Mais confiança pra andar Porque do jeito que tava eu não conseguia acelerar Olha aí Coisinha linda, hein Ah, moleque, vai ficar teteia demais Peneuzinho tá show de bola Bem novo É isso aí Bora botar o bichão pra rodar Depois eu vou colocar essa roda do lado da minha 18 Pra gente ver se tem diferença de altura, essas coisas Mas aí, bem mais bonita, hein Aí, tô pegando aqui a minha 18 Com pneu 65, 35 Vamos colocar de lado pra gente ver a diferença, ó Ó, 18 com pneu pequeno pras 15 Pneuzão Mesma coisa, fi Ó, idêntico o tamanho Mesma coisa Aro 18 pra aro 15 Pra vocês verem como é que é bizarro Por quê? Aqui o aro é 18 Só que o pneu é o 65, 35 Aqui é 15 Mas o pneu é o 195, 50 Olha aí É a mesma coisa, mano Que massa, velho A circunferência é igual Tamanho, altura Fica a mesma coisa, ó Ó que louco Top demais E ó A diferença da largura do pneu Esse é um pneu 165 E esse é o 195 Pode ver que esse é bem mais estreito Tá vendo? Nas 18 Agora tem pneu no chão, hein Fica, moleque Vai ficar diferenciado o carrão agora, rapaz I've been working after work since last September I've been working after work, yeah I stay up late on the weekdays I never tell when we say I never wanna look back And wish I could've been I've never got no regret The hours I've been putting in So take a chance on faith Aí rapaziada, vamos começar a fazer a montagem das rodas Mano, coraçãozão vai a mil, velho Pra quem tem um sonho de ter um carro turbo Cada pedaço do quebra-cabeça que você vai montando É uma satisfação muito grande Tá ligado? Nossa, o carro já tá apenas começando Porém, tem que pareça, rapaziada Sério A gente vai... Eu vou reformar esse carro inteiro Vamos mudar a cavalaria, motor Quero mudar a cor dele Vamos mudar essa frente Vou estar da frente do chinesinho Mano, vai mudar muito esse carro ainda Vai ficar do jeito que eu sempre sonhei, tá ligado? Ele está do meu sonho Mas eu tenho coisas que eu quero melhorar É sempre assim Sempre tem coisas que você quer deixar melhor Então vai ser aqui nesse carro Já vamos fazer tudo isso, rapaziada O carro é sensacional Rapaziada, o Vitinho me falou ali agora Eu não sabia O parafuso também não passa na roda Vai ter que trocar o parafuso Ó Ele enrosca, tá ligado? Não é feito pra usar nessa roda É pra roda de liga, velho Vai ter que trocar todos os parafusos, né? Os quatro de cada roda Os dezesseis, né? E esses aqui Como a roda era menor E era atorneada Eu cortei Porque foi dado o passo em tudo Foi dado o passo aqui Foi dado o passo em tudo Olha o tamanhozinho que era o parafuso da roda dezoito E agora vai ser o bitelão Pra apanhar nessas rodas aí Vitinho vai ter que trocar os parafusos, né? Os lobis Como é que chama isso aí? É o parafuso lobis Lobis? Ele tem aquela chave A Ah, ele é invertido Aí, rapaziada É um tipo chave A Sabia disso não, hein, tio? E o bicho é bem mais comprido, rapaziada Vamos pegar um aqui do outro A comparação Esse é o parafuso comum, né? Esse é o multicomum Multicomum aí, ó Ele, a cabeça dele é normal E esse aqui, ó Ela é invertida Por que ela não foca direito, rapaziada? Mas, ó A diferença é de um para o outro, ó E outro Esse aqui não consegue pegar Abrir com a chave Tipo, tirar ele com a chave Tem que ter essa chave Ah, tem que ter a chave certa Ih, se eu ficar na mão de ele, lascou Já era Tem que guardar esse aqui, ó Ah, entendi Ele tem um extensorzinho, rapaziada Ah, que daí transforma no normal Fica normal Entendi Diferente, rapaziada Não sabia, sinceramente Olha lá, já tá começando a montar É bom que não rouba, né? O cara tem que trazer a chave Aí Nossa, outro carro, velho Eu tô desacostumado a ver esse carro Com pneuzão, cara Acostumado a ver o bicho raspando tudo no chão Agora vai mudar a cara do carro Aí, rapaziada Como é que é o efeito quando ela roda, ó Aí Ela não tá toda apertada, né? Mas, ó Ah, moleque Pro Star, bichão Agora vai ficar diferente a brincadeira, hein? Se liga Agora o cara vê o bichão vindo com as Pro Star Pneuzão Câmbiozão forjado Vai falar Meu Deus do céu Tem uns 500 cavalos esse carro Só engana Nossa, que massa, velho Agora sim, né? Que tá com turbão, de verdade Aí, rapaziada Depois confere o aperto no chão, né? Aí Feito, bicho, velho Mudou a cara já, hein? Parafusado também Só passar o pretinho agora Aí Linda No pai Vai ficar monstro Esse carro agora Zerou, rapaziada Agora só nós jogar pro chão E vim ajeitando Aí já estamos passando até o pretinho nele Pra ficar zero Dá uma maquiada nessa marca de Giza aí Uma dica Você que for escrever no pneu Nunca escreva Na lateral do pneu Escreve sempre aqui assim, ó Porque aqui, quando ele roda, some Agora aqui, ó Já não vai sair essa marca Vai ficar aí uns dias Com o tempo ela vai sumindo Mas Vai ficar uma marca de Gosta Infelizmente não tem o que fazer Mas aí A cara do bichão O pretinho passando Bonito, hein, rapaziada? É que o carro tá alto aqui Não tá tão bonito assim Mas Depois que a gente jogar no chão Acertar o turno Deixar ele um pouquinho mais Com a frente um pouco mais baixa, né? A traseira mais alta Vai dar outra cara Vamos finalizar aqui Passar o pretinho Eu vou botar ele no chão Aí Matou a pau Rapaziada, tá montado Vamos baixar Esse daqui Pra nosso novo Voyage Aqui no canal agora, hein? Se liga só, moleque Aí, rapaziada Como é que já mudou a cara? Eu levantei um pouquinho mais a rosca desse lado Depois a gente acerta bonitinho Agora sim, filho Pegada bem race No Voyageão, hein? Roupirãozão Meu Deus, cara Nem parece o mesmo carro Ai, meu Deus Cadê meu carro, velho? Snowflake Sembolou no meu coração Muito tempo Agora Temos um passo pra frente, rapaziada Mudou o carro agora, hein? Vou tirar ele aqui do elevador Aí a gente puxa pra fora E finalizo o vídeo com vocês, hein? Mas, nossa Mudou o carro, hein, velho? Enquanto ele aperta ali, rapaziada Pra conferir o aperto da roda Eu vou reformar essas rodas E vou anunciar lá no meu Instagram Então você fica ligadinho lá Daqui a alguns dias eu vou postar pra vocês Vai tá pra venda Ainda não sei o valor Vou vender os pneus também Vou vender separado, né? A roda e o pneu O pneu é bem mais fácil pra vender Então vou desmontar da roda E ela vai ser É... Vai dar um talento nela, né? Nessas bordas Vai ficar nova Pra poder passar pra vocês aí Sem problema nenhum, fechou? Então, repetindo Fica ligadinho no meu Instagram O Roger aqui também mexe com reforma de roda Então ele vai dar um talento ali pra mim Pra ficar top Aí eu vou anunciar pra vocês Pra poder mandar essa roda pra frente Agora o Voyageão tá race Race mesmo Pegada brava Fech Ok Poder Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.